TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem, cascais, elevada às pessoas. Para todos nós que aqui estamos, este é de facto um momento feliz. É um bom começo, é um bom começo de anletivo estar numa escola com estas condições. Não vejo nenhuma oposição entre a exigência e a criatividade. Não vejo nenhuma oposição entre o estudo e a imaginação. Uma das razões por que isso acontece é certamente o facto de ter sido aluno de um outro. Deixava-nos participar da aula de uma forma criativa, mas dirigindo sempre pontos que estavam muito claros. E esses pontos era que nós saíssemos dessa aula mais ricos do que tínhamos entrado. Neste momento, em que temos aqui uma parceria do Ministério da Impressão e da Câmara Municipal de Cascais, uma parceria exemplar, um empenho exemplar, conjunto. E um empenho em que nós reconhecemos ambos, que a educação não é do Ministério, que foi da Câmara Municipal, então a educação é de todos. É um pouco do Ministério, é um pouco da Câmara Municipal, é bastante dos pais, é muito dos professores, é muito dos alunos, é muito dos auxiliares educativos, é muito dos educadores, é muito todos aqueles que servem os jovens e que estão com os jovens agora a volta. Nós, pais, nós, comunicação social, uma das coisas que melhor podemos fazer para ajudar os nossos jovens a perverderem é apoiar os professores nessa tarefa. E apoiar os professores nessa tarefa significa que é importante que os pais, quando se dirigem às escolas, dirigem-se às escolas para perguntar aos professores o que é que ele não aprendeu hoje, porque ele tem que aprender mais. O que é que se passa com o teste? O que é que ele só teve 99% e não teve 100%? O que é que eu posso ajudar ele a saber? Como é que eu posso ajudar o senhor professor ou a senhora professora? Como é que eu, pai, posso ajudar a senhora professora? Como é que eu, político, posso ajudar o senhor professor? Como é que eu, auxiliar educativo, posso ajudar o professor ou o professor ajudar o aluno a aprender mais, a saber mais? E o que nós estamos aqui todos a fazer é o seguinte, é olhar de frente e dizer há dificuldades, pois há, mas nós vamos resolver-las. Porque o fundamental da escola, o fundamental da escola é o professor, é a exigência dos pais, é a vontade dos alunos, é a colaboração da Câmara, é a colaboração do Ministério, é a colaboração de todos para que estes jovens saiam daqui mais ricos de cabeça e mais ricos de coração. Muito obrigado. Este é um momento particularmente feliz para todos os que na Câmara Municipal de Cascais e aqui em Mato-Sarico, em Viziença, em São Domingos de Rana, lutaram por um projeto que vai fazer de Cascais um território mais harmonioso e mais solidário. A construção do Cascais 1 que nós queremos está aqui. 1 nas oportunidades, 1 na qualidade, 1 na solidariedade, são assim muitas, são ainda muitas assimetrias que existem no nosso Conselho de Cascais. Mas hoje, nesta escola, que orgulhosamente mostra o nome de Romulo de Carvalho, ajudamos-nos a reduzir essas assimetrias e nada melhor do que fazê-lo a partir da educação e na comunidade dos nossos mais jovens cascaleses. De facto, a homenagem a Romulo de Carvalho não podia ser mais oportuno e mais fiel ao momento que vivemos em Cascais. Romulo de Carvalho, que tinha um talento desmesurado para as artes e para as ciências, era um homem sem fronteiras. Um homem da descoberta, do espírito vivo e inquieto. Um homem das respostas aos porquês do mundo que o rodeava. É esse o lugar de Romulo de Carvalho que nos deve inspirar. O de não deixar as interrogações no ar, o de atacar as dúvidas, o de responder aos porquês que cada um de nós empreenda ao longo da vida. É por queremos resolver alguns porquês que em Cascais temos, na hora nesta parte, tentado estar na vanguarda daquilo que entendemos de ser um debate urgente. Um debate sobre as relações entre os diversos níveis da administração do Estado. Portugal tem pago um preço demasiado alto durante demasiado tempo pelo facto do país ter sido refém de pequenos interesses de pequenos poderes e de pequenos ecos instalados. Muitos dos que aqui estão hoje têm um sonho. Têm o sonho de ser astronautas ou engenheiros, médicos ou pilotos. Talvez até políticos e presidentes de Câmara ou mesmo ministros da integração. O meu desejo é que, independentemente das dificuldades que vão encontrar pelo caminho, e vão certamente encontrar algumas, nunca existam. Os vossos pais, os vossos amigos, os vossos vizinhos, precisam dos vossos sonhos. Cascais e o país precisam dos sonhos destes jovens cidadãos. Que nesta escola, nesta academia, deem início a uma vida recheada de sonhos e de vitórias pessoais, mas também coletivas. Muito obrigado. TV Portugal Todo o mundo português TV Portugal Reportagem Cascais elevada às pessoas